Você está ouvindo FA Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará. FA Produções, apresentação em direção, Fernando Arrins, levando ao mundo a palavra de Deus. FA Produções Muito boa tarde povo de Deus, olha nós aqui novamente de volta para mais uma programação abençoada aqui no FA Produções. Estamos iniciando nesse momento a nossa live especial Cada Disco Uma História, dando continuidade com a nossa série gravadoras que pertenceram aos intérpretes evangélicos. E para nós, a motivo de muita alegria, estamos chegando até você do meu lar para o seu lar para juntos iniciarmos mais uma live especial Cada Disco Uma História. É, hoje dia 14 de agosto de 2021, mais um dia que fez o Senhor, por isso regozijemos-nos e nos alegremos sempre no Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria, estamos chegando até o seu lar para juntos apresentarmos mais uma live especial Cada Disco Uma História. E para você que vai chegando nesse momento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus, e para você que vai chegando nesse momento, se possível for, meu querido e minha querida, vai compartilhando para a glória de Deus e ficando conosco até as 16 horas, meus amados e queridos irmãos. Lembrando aos irmãos que após a nossa live especial Cada Disco Uma História, vocês vão ficar na companhia toda especial do Pastor Ezequiel Celari com o seu quadro Papo Entre Amigos, na Rádio Prisma SP. Você não pode perder, meu querido e minha querida, vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. E também, logo mais à noite, teremos mais uma edição, sim, mais uma edição também do Papo Entre Amigos com o Pastor Ezequiel Celari. Você não pode perder, meu querido e minha querida, hoje, às 16 horas, logo após a nossa live especial Cada Disco Uma História, o Papo Entre Amigos com o Pastor Ezequiel Celari. E também, logo mais à noite, às 8 da noite, também, mais um Papo Entre Amigos, sim, também na Rádio Prisma SP com o Pastor Ezequiel Celari. Muito bem, queridos, agora 15 horas mais 7 minutinhos, se possível for, meu querido e minha querida, vai compartilhando para a glória de Deus e ficando conosco até as 16 horas. Lembrando aos irmãos também que esta live especial Cada Disco Uma História de hoje vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções. Se inscrevam lá e ativem o sininho de notificações. Muito bem, povo de Deus, vamos dar continuidade com a nossa série gravadoras que pertenceram aos intérpretes evangélicos. Vamos começar com a primeira de hoje. É, com a primeira de hoje, que é uma das grandes intérpretes da Boa Música Sacra Evangélica, que lançou este maravilhoso LP marcante, que você conhece muito bem. Gravado em 1968 pelas gravadoras Panam e também pela gravadora Califórnia. Claro que eu estou falando nada mais, nada menos, do que da grande intérprete e cantora abençoada Jaci Menezes, meus amados e queridos irmãos, com o seu LP Dedicação. Vou mostrar aqui para os irmãos a capa, né? Nesse lindo LP da cantora Jaci Menezes. Vamos mostrar também um pouquinho aqui a contracapa. A contracapa desse lado está um pouquinho acabada, por causa que não tiveram cuidado, mas está em boa e estimável conservação. Muito bem, queridos, agora são exatamente 15 horas mais 8 minutinhos. Vamos agora destacar das gravadoras que pertenceram à intérprete Jaci Menezes. A gravadora Panam foi uma das grandes gravadoras do estado de São Paulo, que mais produziu LPs evangélicos nos anos 60 e também nos anos 70. E que foi uma das gravadoras que pertenceram também à cantora Jaci Menezes, a gravadora Panam. Em seguida, ela é convidada para fazer parte da gravadora Califórnia, é, da gravadora Califórnia, onde ela também fez parte durante muitos anos, no ano de 1968, meus amados e queridos irmãos. E que esse LP Dedicação foi um dos LPs que foram mais produzidos pelas gravadoras Panam e também pela gravadora Califórnia, meus amados e queridos irmãos. E aqui neste LP, tem uma, aqui tem algumas referências da cantora Jaci Menezes, na qual, se os irmãos não sabem ainda, ela, ela, ela é Sergipana, Sergipana de coração, sim, é, que ela é o roxinol moreno do Brasil, é, uma das grandes intérpretes evangélicas que você conhece muito bem. Onde, onde ela gravou várias canções como, como esta, Ele é o perfume da rosa, que até você conhece muito bem, na voz da saudosa cantora Jaci Menezes. E também neste LP, ela gravou várias canções conhecidas por todos vocês, como Deixa ali, aquela Deixa ali, deixa ali Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Que até você conhece muito bem. Ela gravou também Manso e Suave, aquela Manso e Suave é Cristo chamando Linda demais essa canção Ela gravou também Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu Linda demais essa canção Ela gravou também Campainha de Ouro, conhecida por todos vocês Ela gravou também Meu Nome em Suas Mãos Gravou também Noite de Paz e gravou também, claro, o clássico conhecido por todos vocês A Cidade Santa, meus amados e queridos irmãos E sem dúvida, as gravadoras Panam e também a gravadora Califórnia Foi uma das grandes gravadoras pertencentes à saudosa cantora Jaci Menezes, meus amados e queridos irmãos Vamos mostrar aqui novamente Esse LP aqui da saudosa cantora Jaci Menezes O LP Dedicação Esse lindo lançamento de 68 E vamos mostrar aqui também A contracapa também Essa belíssima contracapa produzida pela gravadora Panam E aqui eu quero mostrar em primeira mão, meus amados e queridos irmãos O selo conhecido da gravadora Panam que você conhece muito bem E que até o irmão Novin também conhece muito bem esse selo da gravadora Panam Vou mostrar aqui para os irmãos aqui Vou mostrar aqui Eu acho que dá para os irmãos observarem melhor Olha só, meus amados e queridos irmãos Esse é o selo da gravadora Panam Selo conhecido por todos vocês que você lembra e você recorda muito bem Nesse selo foram produzidos aqui Seis faixas aqui no lado A E também seis faixas aqui também no lado B também E porque nesse nome da gravadora Panam Tem escrito Ai-Fai Olha só, meus amados e queridos irmãos Olha só Bem aqui Na qual estou apontando aqui meu dedo aqui, né Aqui tem escrito o nome Ai-Fai Como muitos popularmente Chamam de Wi-Fi Chamam de Wi-Fi aqui No selo da gravadora Panam Muito bem, povo de Deus Agora 15 horas mais 3 minutinhos Para você que vai chegar nesse momento Se possível for meu querido e minha querida Vai compartilhando para a glória de Deus E ficando conosco até as 16 horas Muito bem, povo de Deus Vamos pegar aqui mais um clássico marcante Que você conhece muito bem Que é de um grande nome da boa música sacra evangélica E que atualmente ela continua cantando para a glória de Deus E que ela é também esposa do pastor Geraldo Manuel Claro que você já está sabendo de quem eu me refiro Sim É aquela que gravou aquela canção Não sei Não sei Como será Que até você conhece muito bem Até o irmão novo já está sabendo de qual cantora eu me refiro É Pois eu vou pegar aqui nesse momento Mas este LP Desta intérprete que você conhece muito bem E que o irmão Nelis Nato conhece muito bem Claro que eu estou falando nada mais nada menos da cantora Zilanda Valentim Com seu LP Refúgio em Cristo Primeiro LP Pela gravadora Favoritos evangélicos Lançamento de 72 É Lançamento de 72 Pela Favoritos evangélicos Olha só meus amados e queridos irmãos Mostrar aqui pelas mãos aqui né A capa né Mostrar aqui também aqui A contracapa também Muito bem povo de Deus Para você que vai chegar nesse momento Se possível for meu querido e minha querida Vai compartilhando para a glória de Deus E ficando conosco até as 16 horas Agora 15 horas mais 15 minutinhos Vamos prosseguindo aqui né Com a nossa série Gravadoras que pertenceram aos intérpretes evangélicos Vamos agora falar aqui da Favoritos evangélicos A Favoritos evangélicos Foi uma das grandes gravadoras Que mais produziram LPs evangélicos Conhecidos por todos vocês Como Do Pastor Feliciano Amaral Também Zilanda Valentim E dentre outros Conhecidos por todos vocês E dentre eles A gente vai destacar nesse momento O LP Refúgio em Cristo Lançamento de 72 Pela Favoritos evangélicos A Zilanda Valentim Foi uma das grandes cantoras Que já pertenceram a Favoritos evangélicos E também Ela gravou também na Favoritos evangélicos O compacto duplo por título Sanção Conhecido por todos vocês Com apenas Quatro músicas Conhecidas Como Da Linda Patria Estou Muito longe Também Viver por Cristo E também Duas Vidas Senhor Diante Diante No Altar Que você conhece muito bem Lançamento de 74 Que foi uma das grandes produções Também Pela Favoritos evangélicos Se eu citar aqui Alguns nomes Aqui Claro que não vai dar pra Claro que não vai dar pra citar Todos os títulos Que ela lançou Pela Favoritos evangélicos Por conta do nosso tempo Aqui Da nossa live especial Cada vez com uma história Mas aqui Eu quero destacar aqui O LP Refúgio em Cristo Que tem algumas canções Conhecidas Que você lembra E você recorda muito bem Tem uma Que ela fez Em homenagem As mães Que é a canção Minha Mãe Essa canção Minha Mãe É letra e música Do saudoso compositor Isaac Gonçalves Do Espírito Santo Que o mesmo Cedeu Cedeu Várias canções Letra e música De autoria dele Pra ele Pra ele ceder Para os outros Intérpretes evangélicos Também gravarem Nos seus LPs evangélicos E aqui Eu quero destacar Aqui A canção Esperança Essa canção Esperança Também foi gravada Pela nossa querida Cantora Marinalva Abreu Abreu Que a mesma Ela gravou No seu LP Mensagem de amor Essa belíssima Canção Esperança Uma das lindas Canções Que eu gosto Muito Neste LP Refúgio em Cristo Da cantora Zilanda Valentim Que é um dos LPs que foram mais Produzidos pela Gravadora Favoritos Evangélicos Na qual você lembra E você Recorda muito bem E foi aí Que em 1972 Preste bem atenção E foi aí Que em 1972 A nossa querida Cantora Zilanda Valentim Ela grava em primeira mão O hino Esperança Que é uma das lindas Canções Conhecidas Por todos vocês Que também A Zilanda Valentim Na mesma época Em 72 Quando ela Gravou Este LP Aqui Na qual os irmãos Estão observando Aqui Que é o LP Refúgio em Cristo Foi uma das primeiras Cantoras A gravar Essa canção Letra e Música De Isaac Gonçalves Do Espírito Santo Que o mesmo Ele é Autor Do hino Cicatrizes Ele é Autor Do hino Eu Vi E dentre outras Canções Que o Isaac Gonçalves Do Espírito Santo Deixou de herança Antes dele Partir para o Senhor Essas belíssimas Canções Letra e Música De sua autoria E foi aí Que em 1972 A cantora Zilanda Valentim Ela estourou Nas rádios Evangélicas De todo o Brasil Com esse clássico Esperança Meus amados E queridos irmãos Que foi Um dos clássicos Mais tocados Nas rádios Evangélicas De todo o Brasil E na qual você Lembra E você Recorda muito bem Desta belíssima Canção A Esperança E também foi aí Que em 1989 O nosso querido Compositor Isaac Gonçalves Do Espírito Santo Ele também Cedeu para a cantora Marinal Abreu A gravar no seu LP Mensagem de Amor Lançamento de 89 Pela gravadora Califórnia Do meu amigo Mário Vieira Que foi diretor Da gravadora Califórnia Em São Paulo A ela também Gravar A mesma A mesma canção Só que agora Num arranjo Diferente Naquela época Em 89 Quando ela Gravou a canção Esperança Que foi uma das Lindas canções De letra e música Do nosso querido Compositor Já de saudosa memória Isaac Gonçalves Do Espírito Santo Vamos mostrar aqui Para os irmãos A capa Do LP Da Zilanda Valentim Refugio em Cristo Lançamento de 72 Pela Favoritos Evangelicos Né Vou mostrar aqui Também A contra capa Também A contra capa Onde aparecem Aqui Os Doze hinos Já Cedidos Do Compositor Isaac Gonçalves Do Espírito Santo A cantora Zilanda Valentim Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 20 minutinhos Para você Que vai chegando Nesse momento Se possível For Meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória de Deus E ficando conosco Até as 16 horas Já vejo aqui A nossa amada irmã Andréa Pereira Que já está ligadinha Com conosco Boa tarde Para você também Na paz de Cristo Minha querida Irmã Andréa Pereira Seja muito bem-vinda Em nome de Jesus A nossa live Especial Cada dia Com uma história Onde estamos dando Continuidade Com a nossa série Gravadoras Que pertenceram Aos intérpretes Evangélicos Vai compartilhando Minha querida irmã Andréa Pereira Em nome de Jesus Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 21 minutinhos Antes de nós Falarmos sobre O LP Jesus O amigo da hora Dos embaixadores De Sião Vamos tomar Um pouquinho de água Aqui para molhar Um pouquinho a garganta Para continuarmos Com a nossa série Gravadoras Que pertenceram Aos intérpretes Evangélicos Um pouquinho de água Que pertenceram Um pouquinho de água Que pertenceram Um pouquinho de água Um pouquinho de água Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 22 minutinhos Você está na nossa Live especial Cada disco Uma história Para você que vai Chegando nesse momento Se possível For meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória de Deus E ficando conosco Até as 16 horas Meus amados E queridos irmãos Muito bem Você conhece muito bem Muito bem Povo de Deus Agora são exatamente 15 horas Mais 23 minutinhos Vamos agora destacar Sobre a gravadora Canaã A gravadora Canaã Foi uma das Grandes gravadoras Que mais Produziram LPs Para os intérpretes Evangélicos Gravar Essa gravadora Ficou situada No bairro da Boa Vista No Recife Em Pernambuco E que foi uma das Grandes gravadoras Que mais Deu oportunidade Aos intérpretes Evangélicos Como aqui Eu quero citar Como o Elon Cavalcante Quando ele gravou Quando penso em ti senhor Em 78 Quando também A Leninha Silva Gravou seu LP Meditando Um lindo LP Gravado em 1978 Enfim Outros intérpretes Que você conhece Muito bem Que também já passaram Pela gravadora Canaã E aqui eu quero citar Aqui Meus amados e queridos irmãos O LP Jesus o amigo da hora Onde esses Quatro componentes Aqui Que você conhece Muito bem Vou se marcar Mais aqui Onde esses Quatro componentes Aqui Já Deixaram Saudades É sim Já Já deixaram Saudades sim Na qual você Conhece muito bem Que cada um Desses intérpretes Aí já Deixou saudade Porque essa É da formação De 1977 Com esses intérpretes Aqui que você Conhece muito bem E foi aí Que a gravadora Canaã Ela convidou Esses Quatro Esses quatro Músicos Aqui A participarem Da Gravação Do LP Jesus o amigo Da hora Que foi Que foi um Verdadeiro Marco Na boa música Sacra evangélica Cada um Desses aqui Que você Lembra Muito bem Vamos aqui Destacar aqui Os nomes Dos componentes Que já Fizeram parte Da formação De 77 No LP Jesus o amigo Da hora Que são esses Que eu vou mencionar Para você Que você conhece Muito bem Que são os intérpretes No órgão Isaac Oliveira E também Na guitarra Marcos Santos No contrabaixo Divaldo Gomes Na bateria Temos aqui O Temos aqui O Luiz Pereira Nos amados E queridos irmãos E também O primeiro Diretor Presidente Do grupo Ou melhor Dos embaixadores De Sião Que já fez parte Também Na formação De 77 Acompanhando eles Indo Indo Se apresentar Nas igrejas Evangélicas De todo o estado De Pernambuco É o pastor Aurilo Carneiro Da Cunha Parece que você Já ouviu falar Muito bem Desse pastor Aurilo Carneiro Da Cunha Um dos grandes Pastores Que também Já fizeram parte Dos embaixadores De Sião Durante o ano De 77 Para o ano De 1978 Na qual você Lembra E você Recorda muito bem Do pastor Aurilo Carneiro Da Cunha E foi aí Que a gravadora Canaã Em primeira mão No mês de maio De 1978 Ela lança Em primeira mão O LP Recorda muito bem De grandes canções Conhecidas Como Castelo de Areia Gravada Pela Sararaújo Mara da Lila Também Outros conhecidos Por todos vocês Como O Rosso de Cristo Conhecido Também A Ascensão de Cristo A Raiz da Salvação O Discurso do Rabi Na qual você Lembra E você Recorda muito bem E também O Hino Preciso Na qual você Lembra E você Recorda Muito bem Muito bem Povo de Deus Vamos mostrando Aqui novamente A capa E vamos mostrando Aqui também A contracapa E aqui Eu quero mostrar Para todos vocês Aqui O selo Da gravadora Cana Na qual você Vai lembrar Muito bem Que foi um dos selos Mais produzidos Preste bem atenção Mais produzidos Pela gravadora Canaã Do bairro da Boa Vista No Recife Olha só Meus amados E queridos irmãos Não sei se os irmãos Dá para observar Aqui no vídeo Aqui Esse Era o selo Da gravadora Canaã Na qual você Lembra E você Recorda Muito bem Que até O Mundo de Sinato Conhece muito bem Esse belíssimo selo Aqui da gravadora Canaã Na qual você Lembra E você Recorda Muito bem Que foi um dos selos Que a própria gravadora Já produziu Em primeira mão No LP Jesus O Amigo da Hora Meus amados E queridos irmãos Muito bem Povo de Deus Vamos agora Prosseguindo Aqui com a nossa série Gravadoras Que pertenceram Aos intérpretes Evangélicos Para você que vai Chegando nesse momento Se possível Eu for meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória de Deus E ficando conosco Até as 16 horas Meus amados E queridos irmãos Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 29 minutinhos Como os irmãos Puderam perceber Nós estamos aqui Com mais um LP Marcante Do meu amigo Ciros Rodrigues Que é um LP Uma canção de amor Produzido pelo meu amigo Elias de Carvalho Essa produção aqui É do meu amigo Elias de Carvalho Pela gravadora Bom Pastor Em 1981 Na qual você vai Na qual você lembra E você recorda Muito bem Abriletando ainda mais Aqui os nossos estúdios Aqui da FA Produções E aqui também Na minha frente Nós estamos aqui Com esse belíssimo LP Da cantora Shirley Carvalhares É o LP Morada de Deus Lançamento de 1979 Também pela gravadora Rocha Eterna Com produção Do meu Com produção Com produção Do Do diretor Da gravadora Rocha Eterna Elidia Almeida Do meu amigo Elidia Almeida Que Que Produziu Em primeira mão O LP Da Chique Cavalhares Morada de Deus Lançamento de 1979 Também pela gravadora Rocha Eterna Também abrilhantando Ainda mais aqui Os nossos estúdios Aqui da FA Produções Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 30 minutinhos Vamos pegar aqui O próximo vinil Na qual você vai Lembrar muito bem Você está na nossa Série Gravadoras Que pertenceram Aos intérpretes Evangelicos Aqui na nossa Live especial Cada Diz com uma História Lembra Nós irmãos Que Essa série Nós estamos Já dividindo Já dividindo Até O último Sábado de Setembro Lembrando aos irmãos Que a nossa série Nós vamos destacar Em Nós vamos destacar Em alguns sábados Cada Cada um Das gravadoras Que pertenceram Aos intérpretes Evangelicos Para você Para você Que vai chegando Esse momento Se possível For meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória de Deus E ficando conosco Até as 16 horas Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 31 minutinhos Vamos agora sim Pegar o próximo vinil Que você Vai lembrar Muito bem Que eu Que eu creio Que você vai Lembrar muito bem Deste Maravilhoso LP marcante Que você vai Lembrar Muito bem Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 31 minutinhos Nós estamos aqui Com mais um LP Marcante Que você conhece E que o irmão Dries Nato Conhece muito bem E que ele é muito Fã desta Intérprete Claro Né irmão Dries Nato Que você já está sabendo De qual Intérprete Eu me refiro Claro Aquela que Gravou Aquela canção A luz A luz O amor Do amor De Deus Claro Né irmão Dries Nato Que você está sabendo De qual Cantora Eu me refiro Claro Só pode ser dela Vera Lúcia Com seu LP Crente Moderno Mais conhecida como Verinha Lançamento de 79 Pela gravadora GCS Meus amados E queridos irmãos Mostrar aqui Para os irmãos Aqui a capa Né Capa onde aparece Uma linda Rosa Brilhantando Aqui na Capa do LP De 79 Né E vamos mostrar Aqui também Aqui A contracapa Também Onde aparece ela Com esta Linda Com esta Linda Jaqueta Que você Lembra e você Recorda muito bem Ela Fazendo a sua Sessão de fotos Para o LP Crente Moderno Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 32 minutinhos Vamos agora destacar Agora da gravadora GCS Muito bem Meus amados E queridos irmãos A gravadora GCS Foi uma das grandes Gravadoras Que ficou Situada na Rua Brigadeiro Machado Em São Paulo Em São Paulo Capital Foi uma das grandes Gravadoras Que mais produziram LPs evangélicos Conhecidos Por todo o público Evangélico Na qual você Lembra e você Recorda muito bem Dentre eles Foram produzidos Na gravadora GCS Os LPs Do Genival Calixto Do Do Gesildo Calixto E também Do Genivaldo Calixto Do Genivaldo Calixto De Sousa E também Foi produzido Também da Saudosa Cantora Verinha Na qual você Lembra e você Recorda muito bem Onde ela Passou por Grandes Gravadoras Na qual você Lembra e você Recorda muito bem Não só Como pela GCS Ela também Fez parte Também da Gravadora Califórnia Em São Paulo Na qual você Lembra e você Recorda muito bem Onde ela Gravou o LP Elias e os Profetas De Baal Na qual também O irmão Andres Nato Conhece muito bem Esse belíssimo LP Elias e os Profetas De Baal E também Em 1978 Ela lançou Filho de Crente E também Em 79 Olha Preste bem atenção Em 79 Ela também lançou Esse lindo LP Crente Modelo Na qual o irmão Andres Nato Conhece muito bem Todas as músicas Que ele conhece Muito bem Incluindo uma delas Que é letra e música Da cantora Guiomar Victor Que é a canção Acordai Na qual você lembra E você recorda Muito bem A canção Acordai Que é letra e música Da cantora Guiomar Victor Na qual a mesma Cedeu para a própria Cantora Verinha Verinha Quando ela gravou E também E também Não posso deixar de destacar Também Que também A gravadora GCS Também produziu O LP Fogo Diferente De 1982 O último Que ela lançou Antes dela Partir para O Senhor Na qual você conhece Muito bem Este belíssimo LP Fogo Diferente Que foi Em duas tiragens A primeira tiragem Com ela Sorrindo na capa E a segunda tiragem Com duas fotos Dela Ao lado Abrilhantando Ainda mais A capa Do LP Fogo Diferente Vamos mostrar Aqui para os irmãos A capa Esta capa Que você conhece Muito bem Que é o LP Crente Moderno De 79 Vamos mostrar Aqui também A contracapa Também Do LP Crente Moderno Que a gravadora GCS Foi uma das gravadoras Que a cantora Verinha Fez parte Durante muitos anos Durante toda A sua trajetória musical Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 36 minutinhos Para você Que vai chegando Nesse momento Se possível For meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória de Deus E ficando conosco Até as 16 horas Meus amados E queridos irmãos Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 37 minutinhos Vamos agora pegar O próximo vinil Que você lembra E você recorda Muito bem De uma dupla Que atualmente Está viva Até hoje Graças a Deus Eles estão Um pouquinho Sumidos da mídia Mas continuo Cantando sim Para a glória de Deus Claro Que você já está Sabendo De qual LP Eu me refiro Claro Só pode ser deles Gêmeos de Cristo Com LP Filhos da Promessa Filhos da Promessa Lançamento de 84 Pela própria Gravadora deles É Pela própria Gravadora deles Que é a gravadora Dos Gêmeos de Cristo Mostrar aqui Pelas mãos Aqui a capa Vou mostrar aqui Também A contracapa Também Muito bem Povo de Deus Vamos agora 15 horas Mais 37 minutinhos Que agora vai virar Para 15 horas Mais 38 minutinhos Vamos agora Destacar agora Sobre a gravadora Gêmeos de Cristo A gravadora Gêmeos de Cristo Foi uma das gravadoras Que mais produziram LP's evangélicos Na qual você conhece Muito bem Cada um deles Que você lembra E você recorda Muito bem E dentre as gravações Dos Gêmeos de Cristo A gente cita também O LP Filhos da Promessa Que foi um dos LPs Que foram mais produzidos Por eles mesmos É claro Em 1984 Pela gravadora Gêmeos de Cristo Que foi um dos LPs Que mais Produziram LP's evangélicos Na qual você lembra E você Recorda Muito bem E dentre Dessas canções Que você lembra Você recorda Muito bem Destacamos aqui As canções Por título Rio Divino Que você conhece Muito bem Destacamos aqui A canção O Rei Está Voltando Também Conhecida Para todos vocês E também Destacamos aqui A canção Altos e Baixos Que é letra e música Do pastor Alceu Pires Agradecemos aqui Também a presença ilustre Nossa querida irmã Antônica Abrão Que já está ligada Conosco A paz do Senhor Jesus Para você Minha querida Matônica Abrão Que Deus continue Te abençoe Ricanamente E poderosamente A sua vida No nome de Jesus Muito bem queridos Continuando ainda Sobre o LP Filhos da Promessa Para você que vai chegando Nesse momento Se possível For meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória de Deus E ficando conosco Até as 16 horas Meus amados E queridos irmãos Muito bem queridos A Marlene Polon Ela produziu em primeira mão Meus amados E queridos irmãos A canção Ou melhor O LP Filhos da Promessa Que foi um dos LPs Que foram mais produzidos Na época Pelo Gêmeo de Cristo Na qual os mesmos Pertenceram A própria gravadora deles Na época Em 1984 Meus amados E queridos irmãos Que foi desde 1980 Que eles iniciaram O seu Início de Ministério Cantando Cantando Na gravadora Bom Pastor Que o LP Andando para o Céu Preste bem atenção Você que está Você que está nos assistindo O LP Andando para o Céu Foi produção Do meu amigo Elias de Cavalho Hein Do meu amigo Elias de Cavalho Que o mesmo Produziu milhares De LPs evangélicos Para os intérpretes Evangélicos Que você Lembra E você recorda Muito bem Como Pastor Adilson Rossi Também para Dalma Culinário Também para O cantor Maurão Também para A cantora Denise Enfim Outros mais aí Que você Vai lembrar Muito bem Que foram E que também Já passaram Pela gravadora Bom Pastor E foi aí Que a gravadora Gêmeo de Cristo Também Foi uma das Grandes gravadoras Que na qual Os gêmeos de Cristo Fizeram parte Durante toda a sua Trajetória musical Mostrar aqui Para os irmãos Na qual você Lembra e você Recorda Muito bem Muito bem Aqui também Eu quero mostrar O selo Da gravadora Gêmeo de Cristo Produzido Por eles mesmos É Produzido Pelo gêmeo de Cristo Na qual você Lembra E você Recorda Muito bem Vou pegar aqui Aproximar aqui Mais aqui Eu acho Eu acho que Dá para os irmãos Perceberem aqui O selo Da gravadora Gêmeos de Cristo Esse selo aqui Meus amados E queridos irmãos Foi produção Do próprio Ou melhor Dos próprios Gêmeos de Cristo Sim meus amados E queridos irmãos Em 1994 Onde você Está vendo aí O selo Da gravadora Gêmeos de Cristo Na qual você Lembra E você Recorda Muito bem Que foi Uma das grandes Produções Produzidas Pelos próprios Gêmeos de Cristo Meus amados E queridos irmãos Na qual você Lembra E você Recorda Muito bem Muito bem Vamos mostrar Aqui Novamente Aqui Deixa eu Putar aqui O disco Dentro Vamos mostrar Para as mãos Aqui Capa Capa Do LP Do Gêmeos de Cristo Filhos da Promessa E aqui Também A contracapa Também Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 43 minutinhos Para você Que vai Chegando Nesse momento Se possível For meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória De Deus E ficando Conosco Até as 16 horas Meus amados E queridos irmãos Que lembra Os irmãos Que as 16 horas Teremos A live Do Pastor Ezequiel Salari No Papo Entre Amigos Entrevistando Mais um convidado De hoje Que você vai Gostar Muito E também Que você vai Participar Também Interagindo Também Na Rádio Prisma SP Que é logo após A nossa live Especial Cada disco Uma história Você não pode Perder Meu querido Minha querida Vai ser Benção de Deus Para mim Para sua vida Em nome de Jesus Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 43 minutinhos Vamos agora pegar aqui o próximo LP marcante Que você lembra Você corre muito bem Muito bem Quando ele gravou Quando ele gravou essa canção aqui Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado Sem poder sair Claro Que até irmão Antônio Seabreu Já sabe De quem eu me refiro Que canta esse louvor Claro Só pode ser dele Do negrão abençoado Marcos Antônio Do seu LP Homem Santo Lançamento de 86 Pela gravadora Revelação Meus amados E queridos irmãos Mostrar aqui Para os irmãos Aqui a capa E vou mostrar aqui Também A contracapa Também Muito bem Povo de Deus Vamos agora Aqui destacar Aqui da gravadora Revelação A gravadora Revelação Foi também Uma das grandes Gravadoras Que mais produziram LPs evangélicos Na qual você Lembra E você recorda Muito bem Que produziram Bastante LPs evangélicos Conhecidos Como também Do pastor Eliezer Rosa O Olha E outros mais Que você conhece Muito bem E foi aí Que em 1986 O cantor Marcos Antônio Depois dele Haverem gravado O seu primeiro LP Solo Por título Um grande evento Em 1986 Em 1986 O nosso querido cantor Marcos Antônio Negrão Abençoado Ele grava O seu segundo disco Pela gravadora Revelação Em 1986 Em 1986 Por título Homem Santo Esse belíssimo lançamento Que você Lembra muito bem O lançamento de 86 Pela gravadora Revelação Que foi uma das Belíssimas produções Produzidas Pela gravadora Revelação Meus amados E queridos irmãos Dentre esses Lançamentos Que você Lembra da gravadora Revelação O nosso Querido cantor Marcos Antônio Ele gravou Belíssimas canções Conhecidas Por todos vocês Como A canção Intitulada Que dá título Ao LP dele Homem Santo Letra e música Do pastor Jorge Biná E também Ele gravou Duas De Gesaías Solução para o crente O que o olho não viu Também ele gravou Também Misericórdia de Deus Do saudoso Compositor Joel Barros Também ele gravou O hino Meditação De Heraldo De Heraldo Pérez Eu acho que Heraldo Pérez Por aí Aí ele gravou Também essa Homenagem às crianças Com a participação Da cantora Mirim Neila Dela fazendo Fazendo a parte Do Glória a Deus Glória a Jesus E também Ele gravou A canção O Verbo Ele gravou A canção Vem Jesus Gravou a canção Consumação E por fim Fechando o lado B Ele também Gravou a canção Revelação De Jesus Na qual você Lembra E você Recorda muito bem Desse belíssimo Hino Revelação De Jesus Aí a gravadora Revelação Ela convida O cantor Né O cantor Marcos Antônio Negrão Amiçoado A gravar Esse belíssimo LP Pela gravadora Revelação Que também Foi uma das gravadoras Também Que O cantor Marcos Antônio Foi Pétencente A gravadora A gravadora Revelação Na qual você Lembra E você Recorda muito bem Com essa belíssima Produção De 1936 Do LP Homem Santo Meus amados E queridos irmãos E aqui Eu quero mostrar Aqui Meus amados E queridos irmãos O selo Da gravadora Revelação Na qual você Lembra E você Recorda muito bem Na qual Foi produzido O LP Do cantor Marcos Antônio Mostrar aqui Para os irmãos Aqui Agora 15 horas Mais 48 minutinhos Mostrar aqui Esse belíssimo Selo Na qual você Conhece muito bem Vou aproximar aqui Eu não sei se dá Para os irmãos Observarem melhor Acho que dá Para os irmãos Observarem melhor Olha só Meus amados E queridos irmãos Vejam O selo aqui Da gravadora Revelação Que foi Um dos selos Que foram mais Produzidos Pela gravadora Revelação No LP Homem Santo Do cantor Marcos Antônio Na qual você Lembra E você Acorda muito bem Que antigamente O cantor Marcos Antônio O negrão Abiçoado Ele era Mais conhecido Como O O Agnaldo Timóteo Dos anos 80 Que ele tinha A voz parecida Com a do Agnaldo Timóteo Bem parecida Comparando A diferença Do Marcos Antônio Hoje Já cantando Para Jesus Vou mostrar aqui Para os irmãos Aqui novamente Aqui A capa Do LP Homem Santo Do cantor Marcos Antônio Vou mostrar Aqui também A contracapa Que nessa contracapa Aqui tem a Prestação Do próprio Cantor Marcos Antônio Onde ele fala Aqui Onde ele faz Aqui os seus Agradecimentos Está dizendo aqui Segundo Esta A segunda obra Que apresento Com muita honra O faço Em se tratando Principalmente De um trabalho Como este Homem Santo Sou grato Sou grato a Deus Pela sua misericórdia Pela sua misericórdia Pela salvação Que o Senhor Que o Senhor Me concedeu Através Do seu Único Filho Jesus Cristo Qual me tirou Do lamassal Do pecado E abraçou-me E deu-me paz E alegria Quero também Agradecer Ao pastor Nelson Carneiro De Moraes Pelo incentivo Também aos meus Queridos irmãos Que tanto Oram por mim Nos ciclos De orações A paz Do Senhor Do irmão Em Cristo Marcos Antônio Na qual Ele faz aqui Os seus agradecimentos Aqui na Produção Já produzida Pela Pela Gravadora Revelação Na qual Ele agradece A Deus Por ter esta Oportunidade De gravar Este Lindo LP Homem Santo Lançamento de 86 Pela Gravadora Revelação Na qual Você Lembra E você Recorda Muito bem Vamos mostrar Aqui Mais uma vez Aqui A capa Do LP Do cantor Marcos Antônio Homem Santo Vamos mostrar Também A contra capa Onde fez A exposição De fotos Sentado Numa grama E onde Tem Esse fusquinho Parado Na qual Você Vai Na qual Você Lembra Muito Bem Que Você Conhece Muito Bem Esse fusquinho Aqui Ao lado Onde O cantor Marcos Antônio Fez A sua Sessão De fotos Para o LP Homem Santo Muito Muito bem Muito bem Povo de Deus Agora Faltam nove Minutinhos Para as Dezesseis Horas Vamos agora Prosseguindo Mais adiante Porque Tempo É tesouro E para você Que vai chegar Nesse momento Se possível For Meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória De Deus E ficando Conosco Até as Dezesseis Horas Meus amados E queridos Irmãos Muito bem Povo de Deus Agora quinze Horas Mais cinquenta Dois Minutinhos Vamos agora Prosseguindo Com mais Um LP Marcante Que você Vai Lembrar Muito bem Muito bem Meus amados E queridos Irmãos Agora quinze Horas Mais cinquenta Dois Minutinhos Eu estou aqui Com o LP De um Dos grandes Cantores Cearenses Que você Conhece Muito bem Claro Que até Que até O irmão Neliznato Já sabe De qual Cantor Eu me Refiro Que é aquele Que gravou A canção Porventura Que até O irmão Neliznato Sabe De quem Eu me Refiro Claro Que até Não só Ele como Ele conhece Esse cantor Também Como o irmão Batias Conhece Muito bem Esse cantor E também O irmão Carlos Castro Conhece Muito bem Esse cantor Que eu me Refiro Claro Só pode Ser ele O cantor Ari Mateia Com o LP Porventura Meus amados E queridos Irmãos Lançamento De oitenta e sete Pela gravadora Cântico De gratidão Que ficou situado No bairro Do Panamericano Aqui em Fortaleza Mostrar aqui Para os meus Vamos aqui A capa Vamos mostrar Aqui também A contracapa Também Muito bem Povo de Deus Agora 15 horas Mais 53 minutinhos Vamos agora Aqui destacar Sobre esta Gravadora Cântico De gratidão A gravadora Cântico De gratidão Ficou situada Na rua Mato Grosso Número 639 No bairro Do Panamericano Que foi uma Das gravadoras Que teve como Que teve como Direção geral O próprio Cantor Ari Mateia Ele Lançou em primeira Mão Pela sua gravadora Cântico De gratidão Aqui no bairro Do Panamericano Esse lindo LP Porventura Meus amados E queridos irmãos Na qual você Lembra e você Recorda muito bem Produzido em 1987 Pela Pela própria Gravadora dele É Pela própria Gravadora do próprio Cantor Ari Mateia Gomes Meus amados E queridos irmãos Na qual você Lembra E você Recorda muito bem E aqui meus Amados e queridos Irmãos Tem várias canções Conhecidas Pelo cantor Ari Mateia Que é de autoria Do próprio Cantor Ari Mateia E também tem Outras Aqui Que ele Gravou Não só Como de autoria Dele Como também Ele gravou Uma de Isabel Cristina Que é a canção Fim dos Tempos Abrindo já De início O lado B Do LP Do cantor Ari Mateia Que é o LP Porventura Lançamento de 87 Pela Gravadora Cântico De Simeão O nosso Querido Mondelezato Sanz Está dizendo aqui Por onde Ele anda hoje O Ari Mateia 34 anos Depois Olha Mondelezato Essa é uma Pergunta Muito Difícil De te Responder Viu Pois é Viu Essa é uma Pergunta Muito Difícil De te Responder Mas Quem sabe Depois Eu responderei Com muito Prazer Muito bem Queridos Continuando Ainda Sobre o LP Porventura Do cantor Ari Mateia O nosso Querido cantor Ari Mateia Ele foi Diretor Geral Da gravadora Cântico De Simeão Que ficou Situada No bairro Do Panamericano Aqui em Fortaleza Que foi Uma das gravadoras Que o próprio Cantor Ari Mateia Esse daqui Na qual os irmãos Estão observando aqui Juntamente com a sua esposa E também os seus filhos Aqui do lado Ele foi O único Que produziu O seu próprio LP Na gravadora Cântico De Simeão Então foi Uma das gravadoras Que ficaram existentes Existentes Durante os anos 80 E durante os anos 90 Na qual você Lembra E você Recorda muito bem Da gravadora Cântico De Simeão Que ficou situada Na rua Mato Grosso Número 639 No bairro Do Panamericano Na qual Um bairro Conhecido Aqui Por Fortaleza Na qual você Lembra E você Recorda muito bem E também Tem uma canção Aqui Na faixa 3 Que ele gravou Em espanhol Ele gravou Em espanhol Que tem por título Sinti Sinti Senhor Pois é Que é uma das canções Que é de letra e música Do próprio cantor Arimatea A qual você lembra E você Recorda muito bem Desta belíssima canção Sinti Sinti Senhor Ou melhor Na tradução do português Significa Sinti Senhor Que é uma das canções Que é uma das canções Que é letra e música Do próprio cantor Arimatea Na qual você lembra E você recorda muito bem E esse LP também Foi produzido Também no estúdio Revelação Oito canais Que ficou situada No recife Na qual você lembra e você recorda muito bem Dessa belíssima produção Que é do próprio cantor Que é do próprio cantor Arimatea E que também Já deixaram um grande legado Para todos nós Para todos nós Para todos nós Na qual você lembra E na qual você recorda muito bem Vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui A capa do LP Porventura Do cantor Arimatea Onde aparece ele Com a sua esposa E também com seus filhos Que ficaram lindos Aqui na capa Vamos mostrar aqui A contracapa também Do LP Porventura Do cantor Arimatea Que foi uma das Grandes produções Do próprio cantor Arimatea Meus amados e queridos irmãos Muito bem povo de Deus Agora 15 horas mais 58 minutinhos Já destacamos aqui Do LP do Cantor Arimatea Lembra nós irmãos Que sábado que vem Nós continuaremos Com a nossa série Gravadoras Que pertenceram Aos intérpretes evangélicos De 15 até as 16 horas E é claro que eu contarei Com a sua companhia E com a sua audiência Em nome de Jesus Muito bem povo de Deus Agora são exatamente 15 horas mais 59 minutinhos Chegamos a mais O finalzinho De mais uma live Especial Cada dia Com uma história Agradecendo Agradecendo Sua presença E sua companhia E a sua audiência Em nome de Jesus Lembrando aos irmãos Que amanhã Teremos a nossa live Live de louvor Tchau gente amiga E agora vocês vão ficar Agora na companhia Toda especial Do Pastor Ezequiel Celare Com papo Entre amigos Nesse momento Para todos vocês Na Rádio Prisma SP Muito obrigado a você Meu amigo A você Minha amiga Que ficou conosco Durante toda a nossa live Especial Cada dia Com uma história Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família Em nome de Jesus E até amanhã Na nossa live De louvor Da minha voz Que marcaram a época De 13 até as 13h30 E é claro que eu conto Com a sua companhia Em nome de Jesus Até amanhã Povo de Deus